Música 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 Ai 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 Esse cara é brabo no bagulho Música 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 Enquanto é na visão, cê sabe que eu te mato Cê sabe, parceiro, parceiro, que eu te demoro Sabe por que no cristal e cê não é nada Cê sabe, parceiro, que agora no cristal e eu te mato Mãe, isso Ah, pode crer, meu mano, pra mim cê tá neto Olha o zumbi, já tem a alma Agora eu vou matar seu dedo Falei, futei, 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 futei Falei, futei, 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 futei Moleque, eu vou dar prazo na cena nessa sessão Eu me faço frio, meu mano, vim pra fazer minha entrevistação Cê tentou fazer, mas cê não é nada Cê tentou fazer, mas cê só tá sendo derrotado Cê tá sendo derrotado, cê não é paro Cê tá sendo derrotado, estrangulado, estrategiado Ah, cê dá-lhe É, estrangulado, estrategiado, pode ter Moleque, isso é, estrangulado, corta sua cabeça e joga pro jacaré Meu irmão, cê tá ligado, olha aí Não é inveja, vê se tu breja, meu irmão, cê é honrando Depois limpa sua corinha Mas cê travou Marca na boca, parceiro, cê sabe, cê tá tirando Mas cê sabe porque minha alma é estipar, mas cê não é liso O jacaré vai tentar me empatar, mas ele vai diante Eu sou um homem bonito Ah, pode ser, meu mano Ah, yeah, 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 yeah Esse era pra você, meu irmão, é que você é bonito É que cê é feio, ele vai correr de você Meu irmão, eu vou seguindo trepe Tá ligado quem não trepa, não trepa, meu irmão, cê tá ligado aqui Você não é bonito, eu sou bonito Você tá apanhando pro Nanaki Só de papo, moleque, hein, Fabi Isso aí é o nosso futuro, certo? Pode ser, é Não, não quero ganhar não, cara Me recuso a ganhar agora Meu pai, meu pai, meu pai Eu tô gostando, meu irmão Gastação, gastação E é barulho aí, cara, gente Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Eu vou matar ele, pode crer, meu mano Eu sou muito negro Eu vou matar ele e depois eu levo pra sua mãe ser o gosto Moleque, eu vou mandando, eu vou te estrangulando E olha aí, meu mano, a rima é bem excelente Depois, qualquer coisa, leva pro seu vé Você vai levar meus ossos de volta Tudo bem, meu mano, eu aconho sua ideia Leva meus ossos de volta pra minha casa Porque meu senso de corpo vai alimentar a minha alcateia Pegou a visão que eu chego rimando no bagulho que a verdade dói Você fala de jogar pro jacaré Mata e ele virei na lacoche Eu sou o New Corpo, child boy É, dá licença, meu mano, a rima não vem Tá de lacoche, vai se fuder A roupa não sai de ninguém, ninguém, meu mano Eu vou matando, eu vou te estrangulando Vou te matando, meu mano E olha aí, tu tá errado Depois eu te descer, aí, já Eu entendi a sua visão, mas eu vou explicar Porque nas vestes também tem amor Que nem disse o racional, se eu tô A fartura, alegre, o sofredor Você sabe que eu chego rimando Esse flow aqui é muito gueto Que nem os pretos tinha medo da riqueza Vem o hip hop e sabe os pretos Pode crer, meu mano, aqui não tem sofredor Quem não sofre, meu mano, é o trabalhador Sempre sofre, meu mano, só que ganha o próprio dinheiro E o mano tá ligado que não me arrasa Ganha o próprio dinheiro pra alimentar a nossa casa Isso é mentira, você mostrou Aqui na sua palhinha, na sua palhinha O operário morre pra fornecer uma indústria fominha Pegou a visão que eu chego rimando Fazendo bagulho agora aliado Enquanto sofre o operário Eu percebi que você foi robotizado Pode crer, meu mano, aqui eu vou seguir no flow Eu sou robotico, meu mano, sem pilha, nem acabou Nem acabou, só de qualquer jeito eu vou te bater Você tá ligado, meu mano, e olha aí E você, meu mano, essa visão E eu sou super hip hop Não preciso de pilhação E o super choque E aí, cuidado que agora Suas ideia foi de loque E o super choque Lançamos o meu dreadlock Salva de palmas, rapaz, moleque, hein Vamo lá, vamo lá, vamo lá Que aqui é só um que ganha o Otapanha, certo? Começou aqui no Tenebroso Vamo aqui, quem acha que o Tenebroso Foi mais criativo no terceiro O Hald faz barulho Quem acha que o Chuck Berry Foi mais criativo no terceiro O Hald faz barulho Chuck Berry, Pokémon Próxima fase, mano Salva de palma aí Do It, Maria Do It a coisa aí O Tenebroso Sem palavras, moleque Tamo junto Eu acredito que agora Tenebroso Tenebroso